Sento na pica, de vento na pica, de vento na pica devagarinho Deve ter um perereco Vou quicar na sua piroca, vou quicar na sua piroca, só piroca, só piroca, te deixando maluquinho Tardendo mas tá gostoso Tardendo mas tá gostoso Vou quicar na sua piroca, vou quicar na sua piroca, só piroca, só piroca, só piroca, te deixando maluquinho Vou quicar na sua piroca, vou quicar na sua piroca, só piroca, só piroca, só piroca, só piroca, te deixando maluquinho Tardendo mas tá gostoso Tardendo mas tá gostoso Tardendo mas tá gostoso